Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação, sou o Marcos Drummond, em mais um vídeo XD Zoom, vídeo exclusivo, com a pintura nova, feita em altíssima resolução, hoje usando um carro da Modshop, o G7800DD, como vocês podem ver aí no cantinho, estamos aqui no ProMods, exclusivamente no ProMods, e só para lembrar, como é que a gente faz para pegar carga, vou ensinar vocês mais uma vez, sejam muito bem-vindos, sou Marcos Drummond, e aqui a nossa série de exposições de obras de arte da XD, utilizando nossos parceiros Modshop e AutotecMod, beleza? Então vamos lá, o negócio principal é apertar Ctrl Tab, aí tem a engrenagem aqui em cima, aí vai ter os atalhos, ó, teclas de atalho, aí você vem aqui ó, Alt Shift B, Alt Shift B, beleza? Tranquilo isso, aí você vai selecionar ProMods, e aí vamos procurar a cidade onde a gente está. Alt развитora, Aham, aí você procura a cidade onde você está, Alt bar妹. vai pra IASE na oficina, você tem a opção de fazer a rota inversa também, você também pode pegar e alterar se você quiser no caso, esses atalhos aqui a princípio não são trocados, você não precisa de abrir esse outro, quando você der o start aqui, ele já vai abrir sozinho, tá vendo, já abriu sozinho, agora a gente tem que se lembrar, se atentar para o atalho que ele precisa, que é o abrir e fechar portas né Alt e Shift B, configurações, aqui ó, você liga o som, você seleciona as opções aqui ó, Microsoft Maria Desktop ou Zira Desktop Inglês, vai colocar em português, o volume eu coloquei no máximo, tá? E aqui é o que ela fala né, o comando que você escolhe e aí abrir a porta, tem o botão estético que você usa e tem o botão funcional, o botão funcional é o Y pra abrir e o U pra fechar, tá? I e U, beleza? Acabou que tá dando um clima de rodoviária mesmo esse, esse cara aqui você pode fechar sempre que você precisar, ele vai tá aqui em cima, tá? Então esqueceu qualquer atalho, é só vim cá, então vamos mostrar a pintura de hoje, o Planalto, 70 anos, essa pintura é uma pintura especial, lembrando que tá piscando o balte ali ó, que nós estamos numa região onde a gente pode pegar ou entregar passageiros, tá? Estou falando assim novamente com calma, devagar, para as pessoas não ficarem com dúvidas, houveram algumas pessoas com dúvidas com relação ao primeiro vídeo, porque eu fiquei meio perdido com um overlay, né? Então hoje eu já dei uma arrumada aqui no overlay, então estamos aqui com o nosso Planalto, vamos ver se está configurado, deve estar, tráfego, então ó, agora nós vamos abrir as portas com Y, abriu a porta, ela falou que próxima parada, Yali, entraram 10 passageiros, nós vamos fechar a porta, Marcos, eu esqueci, CTRL W, CTRL W, porque meu CTRL ainda muda de marcha, é, teclas de atalho, ALT, SHIFT, TAB, é, ALT, SHIFT, TAB, vai gente, que isso? ah, desculpa galera, ALT, SHIFT, TAB, TAB, agora não consegue mais mexer? TAB, ah, consegue sim, mas apertei fraquinho, você tem configurações, y e u, um lado outro, molezinha, control w, x aqui, u, olha o aluninho na porta, beleza, então vamos seguir viagem, com esse belíssimo carro da modshop, deixa eu só dar uma arrumadinha nesse carinha aqui, para ele ficar mais bonitinho, prontinho, control w, então tá aí, mais uma vez né, dando aquele, passando um teste do zoom, xd é impecável nisso aí, vou tentar sempre fazer essas viagens agora de pinturas, xd aqui atrás, sempre utilizando esse truque, tá, então vamos lá então, uma boa viagem para nós, a distância tá ali ó, na direita né, 81 quilômetros, vai pegar, que portãozinho, sem vergonha hein, vire à direita, vire à esquerda, e aí, e aí, e aí, Esse aplicativo aqui a gente apresentou para vocês no vídeo nesses últimos dias, né? Nem o parceiro deixou a gente seguir aí. Você vai fazer o que parceiro? Vai entrar aqui? Ah, eles não me deixam entrar. Deixa essa trenhada passar aí. Olha o volante como é que treme, cara. Esse carro é muito bonito. Modshop realmente espetacular. Piscar alerta, ó. É animado, ó. Botão de luz é animado, ó. E a casa, ó. É... A casa... Ó, ó. É... Ó! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Tchau, tchau. X, D, Zoom, Skins. Manda demais, manda bem demais. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, se a gente vai conseguir passar aqui, né? Peguei esse jeitinho agora de fazer essa cruzada aí que dá. Ela vai gostar disso aqui. Ela vai gostar disso aqui. É o Expresso Faraguaçu. Vamos tirar aquela foto. Aquela foto bonita. Vocês estão acostumados a ver a gente tentar, né? Nem sempre a gente consegue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí que deu algum problema aqui. Tchau, tchau. Mais uma fotinha. Afeitando, vocês vão vendo aí a qualidade da pintura. Eu acho que o horário já está bom. Vamos ver os efeitos que tem a luz do sol aqui. Vamos embora. Prende. Vai dar aquilo ali. Você pega e já vai estar habilitado para você usar o mouse mesmo. Tchau. 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 Não deu, né? Vou tentar mais uma vez aqui. Se não der, a gente vai na... Pecado, né, cara? Vai. E pior que a gente toma multa aqui, eu acho. Recalculando a rota. Tchau. 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 Na rotatória, pegue a terceira saída. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, chegando aqui para deixar a turma. É uma pintura da Planalto, simples, mas... Espero que você tenha curtido o vídeo, ainda mais pela oportunidade de usar o truque. Vamos ver a porta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, estou aqui novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.